Fala, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Xande Avião. O Ministério Público pede o cancelamento do show do cantor no estado do Maranhão e o assunto vem repercutindo nas redes sociais. Como aconteceu com o Easley Safadão, agora vem acontecendo com o cantor também. Vem entender. Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, e antes de mostrar essa notícia que eu vou ver no Xande Avião pra vocês eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu amigo Pinto do Forró que se chama Novinha Safadinha. Ele lançou essa música em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível aqui em seu canal no YouTube. Vale muito a pena você ir lá e dar aquela velha conferida porque a música está muito top. Veja o trechinho dela. Ah, novinha, você está passando mal. Chegou o seu médico e eu vou te deixar legal. Ah, novinha, você está passando... Pois é, reforçando pra vocês, ela está disponível em todas as plataformas digitais e esse clipe que eu deixei pra vocês anteriormente está disponível aqui no canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. Se puder comentar, eu venho pelo canal e meu sonho isla e serei muito grato a todos vocês. E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião. O Ministério Público pede o cancelamento do show do cantor que iria acontecer neste sábado na cidade de Bacabal, no Maranhão. Não só o show de Xande Avião iria acontecer, como de outros artistas também. Se eu não me engano bem, iria não. Vai ser o aniversário da cidade com algumas atrações. Esse evento iria custar mais de 700 mil reais. E o show de Xande Avião iria custar cerca de 270 mil reais. Devido, como vocês sabem, na cidade de Vitória, no Mearim, vai ter o aniversário da cidade também. Wesley Safadão iria cantar, porém, o evento foi cancelado devido às fortes chuvas que teve alguns tempos atrás. As pessoas estão passando por dificuldades. E aí o Ministério Público não quer que esses eventos aconteçam. Ou seja, gastar uma grana muito alta para ter um evento de dois, três dias onde as pessoas, a população em si, está precisando desse dinheiro. Enfim, eu vou ler um pouco da matéria que saiu aqui para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Porque esse caso, ele vem repercutindo pra caramba. Porque não é normal ter o cancelamento de dois grandes eventos. Um cancelamento de um aniversário da cidade. E, além do mais, se tratando de dois grandes artistas em cidades diferentes. Por exemplo, na cidade de Vitória, do Mearim, foi o cancelamento do evento que iria ter Wesley Safadão. Que iria custar mais de 500 mil reais com hospedagens e tudo mais. E agora acontecendo com o Xande Avião na cidade de Bacabal também, no Maranhão. Só que o evento da cidade de Bacabal iria custar mais de 700 mil reais. Mas, enfim, eu vou ler um pouco da matéria que saiu aqui no site do G1 para vocês. Para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. E aqui, rapaziada, fala assim. O Ministério Público pede o cancelamento de show de Xande Avião no aniversário de Bacabal. Festa está prevista para ocorrer neste sábado 16 e domingo 17. Shows de outras bandas também devem ser suspensos por causa da situação de desabrigados após cheia do rio Mearim. O Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou uma ação civil pública nesta quarta-feira contra a Prefeitura de Bacabal para suspender as comemorações de aniversário de 102 anos da cidade, que teriam um show da banda Xande Avião e outros artistas pagos com recursos públicos. A festa estava prevista para ocorrer neste sábado 16 e domingo 17, com custos que totalizam quase 750 mil, segundo o Ministério Público. Para a promotora de justiça, Sanda Soares de Pontes, os recursos públicos deveriam ser usados para pagar shows de grandes atrações em um momento em que centenas de famílias sofrem com as enchentes do rio Mearim. Entre aspas, o gasto de quase um milhão de reais com artistas, bandas, infraestruturas de shows ocorrem um destrimento de fome, de miséria, de falta de programa específico de transferência de renda e assistências aos desabrigados, diz a promotora. Ainda segundo o Ministério Público do Maranhão, o contrato com a banda Xande Avião custaria 270 mil reais aos cofres públicos. Já com o show de banda Rosa de Sauron, seria gasto 90 mil, também seria um gasto 55 mil com Harry Freitas, 55 mil com o cantor Pastor Cícero Oliveira, 18 mil com o cantor Bruno Chinoda, além de 260 mil, 536 reais no palco do Tablá, do Camarote, Trio Elétrico, entre outros itens para a estrutura das apresentações. Na ação civil pública, o Ministério Público requer ainda que o prefeito do município, Edivan Brandão, pague multa diária de 50 mil em caso de descumprimento. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, o Ministério Público está fazendo essa denúncia à justiça devido que no Rio Mearim teve uma grande enchente e as pessoas da cidade em si estão sofrendo bastante com a falta de recursos públicos. Como vocês sabem, uma enchente acaba levando casas, muitas pessoas perdem tudo. Então, assim, devido a essa enchente que teve recentemente, fazer um evento onde os custos totalizam quase um milhão de reais, ao invés de pegar esse dinheiro e construir uma casa para alguém, ajudar as pessoas em si que estão precisando nesse exato momento, do que fazer evento. Então, eu concordo plenamente, cara, eu acho assim, que isso, deixar bem claro aqui, que isso não parte de chão de avião, o evento não é dele, o cara tem seu valor e a prefeitura vai lá e chama. Mas, pô, eu acho que chão de avião, tanto o chão de avião como o Wesley Safadão também, que teve o seu show cancelado, com certeza os caras vão entender, até porque o Wesley Safadão, por exemplo, teve aquela enchente lá na Bahia, o Wesley Safadão foi um dos primeiros artistas a se manifestar, falando que ia pegar o dinheiro de um show que ele fez no estado da Bahia e iria doar para as pessoas que estavam precisando naquele momento. Então, assim, eu acho que o Wesley Safadão, com certeza, ele vai compreender aí se esse show dele continuar sendo suspenso. Tanto o chão de avião também, na época, ele ajudou as pessoas da Bahia que estavam precisando naquele momento. E, com certeza, eu não tenho dúvidas que os caras vão entender que as pessoas lá estão precisando muito mais de ajuda financeira nesse exato momento do que uma festa de dois dias, onde só um cachê de um cantor, por exemplo, de chão de avião aqui, vai custar 270 mil reais. Na minha concepção, assim, e como eu falei, os caras não têm nada a ver com isso, eles têm um valor dele, a prefeitura é que chama, mas eu acredito que, tendo esse cancelamento, tendo esse cancelamento, eles vão entender muito. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui embaixo um comentário o que vocês acharam aí da denúncia do Ministério Público. Vocês acham que o Ministério Público está certo em impedir o cancelamento desses grandes eventos em um momento em que as pessoas estão precisando? Deixe aqui, pois, seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma